Pra todos, esse foi o lema do bloco Portadores da Folia. Os foliões invadiram a orla da capital, como mostra Poliana Sorrentino. Um bloco de carnaval pra lá de especial. Abram alas que o Portadores da Folia vai passar. Lucas tem síndrome de Dow e veio brincar o carnaval pela primeira vez no desfile na Praia do Cabo Branco. Esse é meu primeiro ano aqui no bloco dos Portadores da Folia, que tá completando 26 anos, que é responsabilidade da FUNAT. E todo bom bloco que se preze no carnaval tem sim um representante oficial, o rei. E no Portadores da Folia não podia ser diferente. O rei aqui é o Cássio. Tudo bom, Cássio? E ele é super gentil. Animado pro bloco? Tanto. Tanto. Amo. Adoro. Há oito anos, Suzana foi diagnosticada com esclerose múltipla, mas isso não a fez desanimar. A gente tem que estar no meio dessa alegria mesmo. É isso que a gente tem que fazer, não se entregar de jeito nenhum. Este ano, o Portadores da Folia chegou à 26ª edição. Promovido pela Fundação de Apoio à Pessoa com Deficiência da Paraíba, o objetivo é incentivar a inclusão. E o lema é frevo e alegria para todos. Para mim é uma alegria muito grande para todas as pessoas com deficiência, entidades. Nós temos diversas pessoas do interior aqui. Olha só o Ítalo Gabriel. Ele veio de pirata. O garoto de 3 anos tem microcefalia. A mãe sente que o filho gosta dessa folia. Com certeza. E como qualquer outra criança, ele vem se divertir, né? Ele gosta quando toca as músicas, ele ri. E todo ano a gente vem. Superar as limitações. Enfrentar as dificuldades com muita alegria. O bloco Portadores da Folia dá uma verdadeira lição de vida. E mostra que o carnaval é sim para todos. Vem pra cá, amor. Com toda a energia. Vem cá, o carnaval. Com toda a energia. Vem cá, o carnaval. Com toda a energia. E uma última informação. Em Brasília, a comunidade...